tribuna, um deputado na tribuna, vamos ouvi-lo, vamos, vamos, vamos observar, vamos observar, vamos ouvir o deputado, caso o deputado tenha colocado... Banda ela calar a boca ali, respeitar o deputado, ela não cala a boca. Deputado, vamos respeitar... Que cartaz que ele tá? Posso continuar, seu presidente? Continua de forma regimental, por favor. Posso continuar, seu presidente? Pode continuar, de forma regimental. Diante desses fatos, eu quero saber onde é que os comunistas vão enviar a língua deles agora com esta notícia da prisão, de que quem mandou matar Marielle... Tá aqui, olha, comunistas, tá aqui quem mandou matar Marielle. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter que arrumar outro defunto pra poder atribuir a Bolsonaro, porque este defunto que está aí é de vocês. Obrigado, seu presidente. Respeite a Marielle, respeite, respeite a Marielle, que absurdo isso. Presidente, presidente, respeite, Brasão fez campanha de Bolsonaro, como ele, Brasão fez campanha de Bolsonaro. No momento, passa a palavra, responde a relatora da matéria. Seus deputados, senhor deputado, vamos ter, por favor, vamos ter calma nessa hora. Vamos ter calma nessa hora, por favor, senhor deputado. Presidente, questão de ordem é ocupada no artigo 17. Ok, tem bastante a palavra no artigo 17. Vamos ouvir o deputado levantar uma questão de ordem. Senhor deputado, senhores deputados, vamos ter calma nessa hora. O presidente Bolsonaro é a milícia, a milícia é a base do Bolsonaro. Deputado Orlando Silva, com a palavra, para uma questão de ordem. Respeitem a Marielle, respeitem. Senhor deputado. Presidente, questão de ordem. Senhor deputado, questão de ordem, levantada pelo artigo 17, pelo deputado Orlando Silva. Senhores deputados, não aceitem provocação. Senhores deputados. Encerrada a ordem do dia. Senhor deputado, 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 senhor